O Maranhão tem muita água, rios que não secam. E mesmo assim, metade da nossa população não tem água encanada e banheiro em casa. Levar água para todos os maranhenses é uma obrigação do Estado. E é possível, se o dinheiro público for aplicado com competência e honestidade. Se você também acredita que a gente pode mudar isso, venha junto. Nosso partido é a união de todos que acreditam na mudança. Nosso partido é o Maranhão. Maranhão.